naquilo que já está posto e avançar a consciência da sociedade para que mais direitos nós tenhamos. Grande abraço a vocês, conte conosco. Agradecer, realmente o deputado Rubens Doutor tem se mostrado um deputado extremamente preocupado com o nível de violação de direitos que aqui como já foi muito bem dito pelo Carlos Alberto não significa um patrimônio material, não significa apenas que os objetos que foram depredados mas significa que o sagrado foi violado, o sagrado é algo que não se pode precificar, que não tem preço que não se pode precificar, esse sagrado foi violado. Eu vou aqui ler as pessoas que foram, que se inscreveram, que é o Pastor Wilson, o Dorival, o Robson, o Luiz Alves, a Iava Tuzzi, o Alexandre de Oxará, o Professor Marcelo, a Lucélia, a Cristin e a Cristina. Foram esses que foram, se inscreveram e vou passar a palavra por um período de 3 minutos para cada uma das pessoas inscritas. Eu vou passar então de pronto a palavra para o Pastor Wilson Barbosa, que é da Assembleia de Deus e da Aliança de Negras e Negros Evangélicos. O senhor tem 3 minutos. Obrigado, cumprimento a mesa, na pessoa da deputada, minha querida deputada Érica Cocay, por quem eu tenho um enorme respeito e consideração, admiração, por que não dizer, e eu gostaria de agradecer a forma liana com que se referiu a mim, obrigado. E eu gostaria de dizer que em relação a todos os presentes, principalmente os de matriz africana, o meu apoio, minha consideração, o meu apreço como pastor evangélico, eu estou falando muito emocionado, talvez eu não consiga, mas eu estou em muito boa companhia. Axé. Eu gostaria de dizer que nós cristãos precisamos reconhecer quando fazemos as coisas com galiardia e quando fazemos com covardia. Eu costumo dizer que os dias da semana em inglês não foram satanizados por ninguém. dia de Thor, dia de Odin ou de Oden, né, quarta-feira, dia de Thor, quinta-feira, dia de Friga, dia de Saturno, dia de Sol, dia de Lua, né, nenhum desses foram satanizados. São deuses de um panteão não cristão e que foram respeitados, claro, porque eram deuses europeus, nórdicos, brancos. Esse panteão merecia respeito. Não foi demonizado o panteão grego muito similar ao panteão de matriz africana, né, com as competências e atribuições dos orixás, fica muito parecido, a não ser o fato de que era um panteão tradicional branco de cultura que se impôs às demais durante um bom tempo e agora precisa ser ainda preservada de alguma maneira. Nós tivemos coragem de fazer isso, sim, com um segmento que já foi demonizado por tantas outras coisas. Nós não queremos respeitar a música de origem africana, as estátuas, pinturas, a arte como um todo, a história. Eu sou Wilson Barbosa da Silva, podia ter um outro sobrenome, não deixaram. Até nisso, até na estrutura familiar, na origem, na minha ascendência, não é? Até nisso eu fui desrespeitado, fomos desonrados. Então, eu quero dizer que faltou, talvez, coragem para o segmento cristão demonizar culturas semelhantes, brancas, que tinham a mesma estrutura das culturas de matriz africana. Eu estou, com isso, fazendo o seguinte apelo. Tenham, se não respeito, pelo menos a mesma tolerância que tiveram com essas culturas. Eu acho que também nós fomos respeitados e tolerados muito, por muitos que não são de matriz africana, que não são de matriz judaico-cristã. Como, por exemplo, estamos terminando o ano de 2015 de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma religião questiona isso, gente. Nenhuma. O cristianismo se impôs, ninguém quis ser ácido conosco. Toleraram a gente. É só dar o mesmo respeito. É um apelo que eu faço e eu estou fazendo um apelo para a cristandade. Até porque eu não sei exatamente quem foram os agressores dos meus companheiros. Meu respeito à mãe baiana, meu respeito ao Abazinho, à sua comunidade. Eu não sei quem fez isso. Mas foram com convagem que não deram as caras até agora. E eu queria terminar a minha fala dizendo, para os dois Carlos Alberto, o Carlos Alberto do governo do Instituto Federal, meu amigo, companheiro, eu quero dizer que a sua fala sobre diálogos interreligiosos e tal, eu sou assessor do presidente da Convenção da Assembleia de Deus. Eu me proponho a ser a pessoa que vai pelo menos levar o convite para ele. Se não pudessem um locutor ad perpétuo, pelo menos o momento de levar a sua fala e a fala de todos os companheiros aqui para aquela autoridade. Para o Carlos Alberto Silva Júnior, lembrar, inclusive, que eu me bato com os meus companheiros quando usam o púlpito para demonizar as religiões de matriz africana. Porque não é só o artigo 7º, não é só a questão do incentivo, a violência, não. É também a questão da injúria. Se eu usar o púlpito para demonizar uma religião, eu estou cometendo crime de injúria. E ele é agravado no caso de, né, a injúria religiosa e racial é agravada no apenamento. Então, eu estou alertando os meus colegas a esse respeito. Vamos usar o púlpito para a paz. A paz do senhor. Bem, obrigada, Wilson. Antes de passar a palavra para o próximo inscrito, eu vou ler aqui uma nota do Fórum em Defesa da Liberdade das Religiões de Matriz Africana, Afro-Brasileira e Ameríndia. As entidades e as casas de culto da religião metropolitana em Brasília que compõem o Fórum em Defesa das Liberdades das Religiões em Matriz Africana e Afro-Brasileira e Ameríndia em um momento de grave crise no país, sem nenhum tipo de vinculação político-partidária, nem defesa de interesses que não sejam bem comum, nem se manifestar pelo respeito à ordem constitucional e às conquistas sociais do povo brasileiro que estão sob ameaça de violação pela ação desesperada e despreparada de indivíduos, interesses, grupos e polícias sem nenhum tipo de compromisso com a democracia. O Congresso Nacional, palco decisivo do procedimento de impeachment, a que ora se submete a chefe do Poder Executivo, não pode pactuar com as vontades menores que já não são toleradas pela população. Os riscos são o tamanho que as entidades e as casas que ora assinam esta nota, dirigida à opinião pública, estão em estado de constante vigília em defesa da democracia do futuro do país e do povo humilde de nossa pátria. Brasília, 9 de dezembro, foro em defesa da liberdade de religiões de matriz africana, afro-brasileira e ameríntia. E antes de passar para o Dorival Gomes Brandão, eu apenas digo que a gente encaminhou para a consultoria jurídica desta casa uma apreciação para a elaboração de um projeto de lei onde nós possamos responsabilizar as religiões ou os pastores ou quem quer que seja, é que pelos crimes de depredação, discriminação ocorridos. Até porque se alguém atira uma pedra em outra pessoa em função da sua indumentária e da sua expressão de ser canoblescista ou de religião matriz africana, isso não foi, não é uma ação que não tenha sido construída. Houve uma construção e essa construção muitas vezes acontece a partir dos púlpitos. A partir dos púlpitos, a partir dos espaços sagrados de determinadas religiões, se destila um ódio que não tem inocência. O discurso é a ponte entre o pensamento e a ação e o discurso não se perde. Ele é incorporado e se transforma e pode se transformar em ação. Por isso nós estamos querendo responsabilizar pelos atos de discriminação, de ódio religioso, aqueles que são os detentores do poder naquelas instituições religiosas. Isso significa que o adepto de uma religião que discrimina ou que provoca esses atos, ele está fazendo um ato, ele é apenas um instrumento de uma construção que se deu a partir dos próprios mentores ou dos próprios guias espirituais ou dos líderes daquela religião. Portanto, eles também têm que ser responsabilizados, inclusive com as penas previstas no Código Civil. Este é o projeto que nós queremos desenvolver. Com a palavra, então, o senhor Dorival Gomes Brandão, que é assessor especial do gabinete do deputado Ricardo Valle, o deputado Ricardo Valle, do PT aqui do Distrito Federal, é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa da Câmara Distrital do Distrito Federal. Uma palavra, então, Dorival. Uma boa tarde a todos e a todas. Agradeço muito e parabenizo a deputada Érica pela iniciativa da proposta aqui dessa audiência pública. E, em nome da mãe Vicilene, eu cumprimento todo o nosso povo de Axé que está presente aqui. Bom, em primeiro lugar, eu quero colocar para muitos dos nossos irmãos e irmãs aqui, pais e mães, e todos que estão aqui, independente das suas religiões, o motivo pelo qual nós criamos o fórum. E já falando mais como membro do fórum do que como assessor do deputado Ricardo Valle, que não pôde vir devido à sessão plenária que ocorre neste momento na Câmara Legislativa. Bom, o fórum se deu pela necessidade mesmo de a gente conseguir unificar as entidades que a gente tinha em Brasília e que nós temos e fortalecê-las, mas trabalhar numa pauta unificada, visto aí todo esse momento de agressão crescente que estão ocorrendo nas nossas casas e o nosso povo. É visto lembrar que nós falamos do que não foi investigado o que aconteceu na casa de Babazinho, mas aconteceu quatro vezes, não aconteceu uma vez. E o nosso grito hoje não é um grito por tolerância mais. A gente não quer ser tolerado, a gente quer ser respeitado. É isso que a gente vem buscando nesse diálogo que nós estamos fazendo. assim como a gente também não está buscando nenhum tipo de vingança, sim, uma campanha unificada. Aí eu conclamo o pastor Wilson para se somar a nós, porque acreditamos que todas as religiões deveriam estar lançando nesse momento de agressão e de todas essas situações horríveis que estão acontecendo, uma campanha unificada pelo respeito às religiões, sejam elas quem for. Eu acho que isso tem que qualquer um ou qualquer uma que se sinta motivada a cometer uma agressão contra outra pessoa por uma questão de desrespeito, deveria se sentir extremamente constrangida. Então, assim, a cargo, como já parabenizo aqui a arquidiocese de Brasília que lançou uma carta de repúdio ao acontecimento à casa de mãe baiana que não pôde vir porque está aduentada, nós também conclamamos a sanguia de Deus para que faça o mesmo. E temos... Temos toda a confiança no pastor Wilson para que ele encaminhe isso. Outra questão que nós colocamos e pedimos à deputada Érica que faça uma mediação entre os estados que compõem a RID para que a gente possa ter uma ação, assim, vamos dizer assim, transversal entre os estados para que a gente possa acompanhar essa questão desses crimes que vêm acontecendo na RID. Uma vez que aqui no DF não há essa possibilidade de acompanhar o que está acontecendo na cidade ocidental. Uma vez que, para o povo, essas fronteiras, elas não existem, na verdade. Quem mora na cidade ocidental não se sente menos morador do Distrito Federal como quem mora aqui. E muitas vezes essas pessoas estão levando seus trabalhos para lá porque o processo de intolerância estão sendo expulsos do Distrito Federal para lá. e, no mais, eu queria agradecer a oportunidade de me alongar e agradecer, deputada, para a senhora ler a nossa nota. Obrigada, Dorival. Um dos encaminhamentos que nós queremos tirar desta audiência pública é exatamente a construção deste convênio. Este convênio entre Goiás, particularmente Goiás e o Distrito Federal, podemos incluir Minas também, mas é importante que nós possamos fazer este convênio para que nós possamos fazer uma junção de forças e esforços destas secretarias de segurança pública para o enfrentamento a estes crimes de ódio. Porque, eu repito, a impunidade, ela normaliza, ela naturaliza a violação porque, ao não se ter responsáveis e culpabilizados, nós acabamos por naturalizar os atos de violação e os crimes e, ao mesmo tempo, elas provocam muito temor porque as pessoas passam a não acreditar mais no Estado para que o Estado possa resolver o problema ou dar uma solução para o crime cometido. Então, elas provocam temor, as pessoas passam a não acreditar mais no Estado nesse sentimento aporético de ausência de poros e elas passam a não denunciar. Por isso, se estima que há muito mais violações, como aqui também já foi dito, violações e crimes de ódio contra os povos tradicionais de matriz africana do que o que foi notificado. Até porque, nós temos várias denúncias, nós temos denúncias de representantes do Estado que foram em casas e que disseram que as casas tinham que parar de funcionar porque tinha uma bandeira branca, se fosse bandeira do Flamengo não ia ter problema, mas como é uma bandeira branca que elas não poderiam funcionar. Então, enfim, nós temos inúmeros processos que dizem respeito a que as casas têm que parar de funcionar à noite, que as casas não podem, enfim, que tem que ter isolamento acústico, crianças que sofreram discriminação e violação imensa em função de pertencerem a casas de povos tradicionais de matriz africana que são discriminadas dentro da escola, que são impedidas de brincar com outras crianças que são isoladas. Então, nós estamos falando aqui de depredação, mas nós temos inúmeras, inúmeras violações, inúmeros crimes, inúmeras expressões de ódio que acontecem nesta cidade e no entorno do Distrito Federal. Eu vou passar a palavra para o Robson, que é do Sindicato da Assistência, da Carreira de Assistência à Educação aqui do Distrito Federal. Olá. Pegue aí, pronto, e depois para o Ogã Luiz Alves. Boa tarde a todos. Saúdo a mesa na pessoa da nobre deputada Érica Koukai e vim aqui somente agradecer o que me deram e possibilitaram a minha adolescência e eu não chamo de religião, chamo de espiritualidade porque não tem moro, não tem telhado, mas alcança corações. Então, eu só vim aqui para agradecer e solicitar, se fosse possível, incluir também aqui no Distrito Federal, se for possível, dentro de todos os centros interescolares de língua o Nagô Iorumbá. Porque é um idioma lindo, 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 lindo. Com duas letras você fala um universo, você agradece a Deus, você não precisa prender Deus, você não precisa dar CNPJ para Deus, porque o nosso Deus, ele veio primeiro do que o CNPJ, ele veio primeiro do que o próprio Estado, ele nasceu com o que está morrendo, não tacaram fogo no terreiro, tacaram fogo nas pessoas, o que foi queimado é o que é mais sagrado no universo. Meu muito obrigado e se for possível, inserir nos centros de línguas o Nagô Iorumbá, já você grata. Obrigada, eu vou passar a palavra para o Ogã Luiz Alves e depois para Iá Batuzi. Batuzi, Santiago. Santiago, da Supi, Goiás. Goiânia, Goiânia. Goiânia. Peço a Exu Iguimbarijô, o Exu da língua, o Exu da palavra, que conduz as minhas palavras para que as mesmas sejam de proveito, né, de todos nós. E peço a bênção aos mais velhos, a bênção aos mais novos, e nas figuras de mãe, Vilcilene e Babazinho, eu cumprimento toda a mesa. o coração está triste. O coração está triste porque eu vi a casa de Babazinho queimada, eu vi a casa de Babazinho depredada. O coração está triste porque eu vi a casa de Babadejaí também agredida, portão no chão, o que fizeram na tentativa de incêndio da tua casa. A casa, né, nessa tentativa de incêndio, o coração está triste porque eu vi a casa de Babá Ricardo de Omolu sendo atacada com coquetel moletov e levando tiro também, manter o bala lá na casa. O coração está triste porque não chegou a notícia de que uma IA de mais de 80 anos havia sido, morreu em, em, na Bahia por causa da intolerância religiosa. O coração está triste porque vimos uma criança de 11 anos ser apedrejada só porque era da nossa religiosidade. E meu coração sangrou quando eu vi o meu Ilê queimado. E meu coração sangrou quando eu vi a mãe de Santo Baiana no seu desespero e ter os piques de pressão que se não fosse por causa de mãe Vilcilene que estava lá nos dando um apoio. Eu não sei o que teria acontecido. O coração sangra por causa disso. E os nossos corações sangram neste país desde o primeiro dia que trouxeram o nosso povo para cá enquanto seres escravizados. E a minha pergunta é até quando o nosso coração vai ter que sangrar? Até quando nós vamos ter que enterrar nossos mortos? até quando nós vamos ter que sofrer a invisibilidade que este país tenta impor à nossa comunidade? É isso que sangra o nosso coração todo dia. É isso que nos macula, é isso que nos oprime. E ainda sangra também quando nós vimos para chegamos a uma audiência pública e corremos o risco de que está acontecendo aqui de nós falarmos para nós mesmos porque nessa mesa não tem deputado que vai no nosso terreiro pedir voto e quando a gente quer falar eles não estão aqui para nos ouvir. Onde é que estão eles? Tem? Sim. A deputada Érica Cocay que me desculpa a senhora é tão nossa tão dentro que às vezes a gente até esquece. Mas é isso até quando nós vamos falar para nós mesmos? Até quando as agressões que sofremos até quando o incêndio nas nossas casas não serão o suficiente para sensibilizar os homens do poder sobre tudo que ocorre conosco? Quantas pessoas vamos ter que enterrar? Quantas pessoas vamos ter que salvar? Quantas casas nós vamos ter que reconstruir? Aí o nosso povo que aqui está presente eu vou fazer uma palavra a vocês vocês sabem porque o touro morre na arena? Vocês sabem porque o touro morre na arena? O touro morre na arena na mão do toureiro porque ele não reconhece a força que ele tem porque o dia que esse touro conhecer a força que ele tem ele não vai mais morrer na arena e assim somos nós o dia que nós conhecemos a força que nós temos independente de sermos atacados ou não o dia que nós conhecemos a nossa força nossas crianças não serão mais não sofrerão bullying mais nos colégios nossos filhos não terão que mais rezar uma oração que não faz parte do seu universo nossas pessoas não serão mais humilhadas nos seus serviços e é necessário que a gente tenha que ter essa consciência se a situação está ruim nós também temos a nossa parcela de culpa porque muitas vezes ficamos no nosso castelo de sonhos e não saímos para a rua para defender o nosso direito e o movimento é agora então que essas pessoas que nós tenhamos uma questão na consciência que se mexer com um mexe com todos enquanto nós não falarmos isso com o mantra indiano repetir milhares de vezes se mexer com um mexe com todos é isso que nós vamos ver é casa sendo queimada são pessoas sendo humilhadas e agora eu queria extrapolar um pouco pedir uma coisa eu queria pedir uma coisa a babazinho sendo filho de Oxalá e também a mãe Cícera sendo a nossa representante de umbanda né eu queria pedir que cada um de vocês nós louvássemos nossos orixás agora que nós levantássemos entoássemos aqui um canto um louvor aos nossos orixás para que todos dessa casa entendam o porquê que nós estamos aqui o que que nós queremos aqui e vamos começar entoando os nossos hinos louvando nossos orixás os nossos inquices todas nossas entidades os nossos voduns então queria pedir a mãe Cícera se a senhora puder fazer uma oração um canto em umbanda para que todos nós pudéssemos acompanhar eu pediria que todos ficássemos de pé e depois babazinho com canta Oxalá por favor para que nos dê paz e satiência eu tenho sete espadas para me defender eu tenho algum na minha companhia eu tenho sete espadas para me defender eu tenho algum na minha companhia algum é meu pai algum é meu guia algum é meu pai venha com Deus e a Virgem Maria para estar curioso hoje e quero não o o o que o o Aurei, Aurei, Bó, Consorê, Ajá, Lá, Euxim, Xé, Dayá, Uluri, Unxê, E Aurei, Aurei, Bó, Consorê, Ajá, Lá, Euxim, Xé, Dayá, Uluri, Unxê, E Aurei, 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 Bó, Consorê, Ajá, Lá, Euxim, Xé, Dayá, Uluri, Unxê, E Aurei, 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 Bó, Consorê, Ajá, Lá, Euxim, Xé, Dayá, Uluri, Unxê, E Aurei, 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 Aure só antes disso dizer que o transporte que levará os participantes de Plana Altina e Lusiana está disponível às 17 horas na portaria do anexo 2. Nós vamos ter que ficar bem dentro do tempo para que nós possamos encerrar no prazo previsto. Então, eu vou passar a palavra para Iavatuz e depois para o Alexandre de Oxalá. A Iavatuz, como foi dito, ela é da SUPIR, da Superintendência de Promoção da Igualdade Racial de Goiânia. Ah, está aqui. E depois para o Alexandre de Oxalá. Boa tarde. Eu já sou pequenininha, vou ficar de cá. Agradecer a todos e todas a presença, acho que é de suma importância. Érica Cocay, que sempre se dispõe a discutir essas coisas, a colocar à frente. Bença, meu pai de Jair, minha mãe de Silene, e mutumbar todas as pessoas presentes. Algumas colocações rápidas, lembrando que o nosso processo histórico é muito difícil. É muito difícil chegar aqui hoje, discutir intolerância religiosa, sem discutir estrutura, sem discutir o que baliza a nossa sociedade, como que a gente foi formada e sobre o que a gente se organiza. É muito difícil vir falar de uma delegacia de combate à intolerância religiosa, sem falar de como é a segurança pública no Estado. É impossível discutir o respeito às pessoas de matriz africana, sem falar como se estrutura a nossa educação. Então, se a gente não passar a discutir reformas estruturantes no nosso Estado, pensando uma perspectiva de mundo que caiba a todas as pessoas, que nós não sejamos pautados por uma vertente religiosa que já está cristalizada como a que vai para o céu, nós vamos ter dificuldade de começar a discutir. Então, a minha angústia é que nós não percamos o nosso tempo de nos reunir novamente sem pensar reformas estruturantes. Nós temos um país altamente racista que se baliza, se organiza, se estrutura sobre o racismo. Então, uma delegacia de crimes raciais sem uma equipe bem formada, sem uma equipe bem estruturada, pensada necessariamente nas discussões e organizações que o movimento social já vem fazendo e o povo de religião de matriz africana já sabe como se estruturar, também é chovendo molhado. pegar o nosso povo no final do ano e trazer e discutir sabendo que o ano que vem é um ano eleitoral municipal sem que a gente consiga fazer intervenções no município é uma bobagem. Então, nós precisamos começar a discutir estruturas, nosso povo é inteligente, nosso povo chegou até aqui do jeito que chegou, chegou escravizado, se manteve aqui. eu discordo totalmente daqueles e aquelas que falam que nós não nos unimos e que nós não nos organizamos. Nós chegamos até aqui, esse estado nos exterminou por 500 anos e nós chegamos até aqui. Se nós nos organizássemos, então, nós já tínhamos tomado conta desse país. A metodologia de organização do nosso povo é diferente. Não pense, não queiram de nós uma fraternidade cristã, porque nós não somos cristãos, nós não somos colegas, nós não somos amiguinhos, nós vivemos a nossa religiosidade no estado de direito e é isso que nós queremos fazer. E aí dizer pastor Wilson, né, que o racismo ele é tão perverso que talvez hoje o senhor não fosse cristão, né? A cristandade também foi imposta, isso é uma coisa importante e tem sido imposta para nós todos, para nós todos nessa estrutura que a gente segue. Para finalizar, é dizer que é importante, é muito importante, que todas as propostas que saiam daqui tomem encaminhamentos, que a gente não volte aqui para discutir a mesma coisa, que nós não nos coloquemos nesse espaço para falar de novo que a gente está sofrendo, porque a gente já sofreu, agora a gente quer ter respaldo do estado para poder se organizar. Obrigada. Obrigada, Batuzi, e passar a palavra, nós vamos ser bastante rigorosos com o tempo, porque senão nós não vamos concluir no prazo que nós temos que concluir. passar a palavra para o Alexandre de Oxalá, que é presidente da Rede Afro-Brasileira Sociocultural. Com a palavra, Alexandre de Oxalá. Benção a todos, benção meu pai, em seu nome, estendo a todos. Concordo com aquilo que a Batuzi falou, em sua maior parte. Eu acho que hoje, se nós não tivermos o cumprimento das leis, porque é um absurdo que nós vivamos num país em que você teve a aprovação de uma lei que instituiu o estudo da cultura afro-brasileira até hoje não é aplicado. E ninguém vai atrás, ninguém pune, ninguém vai atrás de que isso seja cumprido. Hoje mesmo, antes de vir aqui, eu fui participar de um evento do Palácio do Buriti, referente à data de hoje, e eu sofri intolerância por um ônibus cheio de crianças com a minha filha. Quer dizer, eu sofri, ela sofreu bullying junto comigo, um monte de criança que era de uma escola pública do Gama, simplesmente ficaram falando coisas que eu não vou nem dizer aqui. Então, é um absurdo que não se cumpra uma lei que já tem mais de 13 anos que foi aprovada e que ninguém faz nada para que ela seja cumprida. Isso tanto faz o governo, seja estadual, municipal e federal. Ninguém cumpre a 10.639. Porque se as crianças estudassem a cultura, não existiria o racismo tão crescente como vem crescendo no Brasil. Porque esse ano nós já tivemos o assassinato de mais de 18 sacerdotes nossos. já tivemos mais de 18 pessoas assassinadas, mais de 30 casas invadidas, a Casa de Mãe Baiana não foi a primeira que foi tacada a fogo. É um absurdo que nós tenhamos uma situação no Rio de Janeiro de nós termos lá traficantes convertidos que invadem as casas de terreiro e botam todo mundo para fora em 24 horas e ninguém faz nada. Então, é um absurdo isso. Nós temos que ter o cumprimento das leis para que assim nós possamos ter aquilo que nos é de direito, o direito de exercer a nossa fé, a nossa religiosidade, vestir nossas roupas. Eu não estou podendo mais sair na rua com a minha roupa porque eu fui ameaçado um dia que eu saí. Eu fui buscar a minha filha na escola com a minha roupa e simplesmente uma pessoa me ameaçou de morte. Isso distrito federal. Aí simplesmente eu vou botar a vida da minha filha em risco. Uma pessoa hoje me perguntou se na minha casa eu coloco alguma placa identificando. Lá mora minha mãe que tem 86 anos, tem a minha filha que de vez em quando eu estou lá, eu não posso identificar totalmente a minha casa simplesmente porque eu tenho receio de que possa acontecer alguma coisa lá dentro da minha casa porque nós passamos por situações gritantes de invasão das nossas casas e crescimento de uma intolerância religiosa a cada dia. Então, cumprir a lei é a coisa que a gente mais quer que seja feita no nosso país. Mas como que nós podemos exigir que por exemplo numa casa como essa onde a maioria daqui já existe de cara numa bancada evangélica uma frente parlamentar evangélica se o país é laico não poderia nem existir uma frente parlamentar evangélica. E outro ponto ainda como é que você quer que uma casa crie leis para a gente se os deputados quando vão fazer o juramento tem o juramento com uma bíblia do lado em vez da constituição. Eles têm que respeitar a carta máxima que é a constituição brasileira. Essa que tem que ser feito o juramento tem que ser cumprida e a pátria foi criada laica porque aqui é uma pátria de todos e ela está se resumindo a uma pátria que não é de todos. Se nós temos lá fora o Estado Islâmico matando e tocando terror nós estamos começando a ter no Brasil o Estado Bíblico que está caçando todo mundo. Então isso tem que parar. E eu concordo tem que ter uma lei que essa lei regulamente de uma vez por toda a relação Estado-Igreja. Obrigada. Obrigada Alexandre. Eu vou passar a palavra para o professor Marcelo Lima e depois para a Lucélia Saraiva Aguiar. Boa tarde. Saúdo a deputada Érica Cocay e com essa saudação toda a mesa. Fiz aqui uma enumeração conforme a fala de vocês e vou tentar resumir. A primeira fala do Tata quanto ao ensino na matriz curricular do ensino superior nós temos uma disciplina de cultura africana mas que na verdade é superficial nós temos uma legislação específica como falou o irmão agora há pouco mas que não há cumprimento desta lei a nível estadual e esta comissão é na verdade a comissão que pode levantar a voz e levar isso aos Estados brasileiros também falar aqui da questão do contexto histórico bem como o resgate histórico sociológico e antropológico que nós não temos nós não temos ainda o costume no Brasil de imaginar que cada terreiro desse é patrimônio imaterial é patrimônio imaterial nacional como eles são respeitados pela ONU como eles podem ser respeitados pelo UNESCO e não são respeitados pelo governo brasileiro pelas autoridades brasileiras independente disso há uma outra situação também quanto a situação do CNPJ bem colocado por um membro da mesa que agora eu não lembro é que babazinho que nós somos povo tradicional e por ser povo tradicional nós somos ligados a um contexto religioso formatado empresarial formatado nós temos história nós temos contexto antropológico e esse contexto nos remete a mais de 5 mil anos nós não somos aqui povos tradicionais de matriz nós somos povos tradicionais de matriz africana deístas e adoradores da manifestação da natureza e da ancestralidade nós não somos não podemos ser reconhecidos e entendidos como apenas religião porque junto com essa religião nós temos um contexto cultural nós temos uma cultura e bem falou aí a pouco uma cultura de oralidade e como pode ou quem é o estado brasileiro para tentar formatar a nossa cultura é uma cultura de 5 mil anos e no Brasil por exemplo nós temos no Brasil nós temos exemplos práticos em 1808 iniciou iniciou a concluindo iniciou a luta pela independência do Brasil elas iniciaram dentro de terreiro em cachoeira na Bahia começou lá no dia 2 de julho de 1888 a Bahia já era independente com a luta do povo negro mas nós esquecemos dessa história olha engraçado em 1822 bonito foi a representação de independência em São Paulo mas antes a Bahia já estava independente e o povo do santo foi o principal articulador de tudo isso obrigada muito obrigada professor eu vou passar então a palavra para a Lucélia Saraiva Guiá que é presidenta da comissão da verdade da escravidão negra no Brasil da ordem dos advogados do Brasil do DF com a palavra então a Lucélia e por fim vamos passar para a Cristina boa tarde a todas e a todos gostaria de cumprimentar a mesa na pessoa da deputada Érica Cocay e aqui na condição de presidente da comissão da verdade da escravidão negra no Brasil da OABDF eu venho aqui representar os 18 membros da comissão e a gente compreendendo que a intolerância religiosa ela contra as populações de matrizes africanas ela é um resquício da escravidão então a gente vem aqui se indignar mostrar nosso apoio aos nossos líderes das comunidades de matriz africana e dizer que estamos à disposição para ajudá-los nessa luta e venho aqui também em nome da comissão proceder a leitura de uma carta de uma moção de repúdio às práticas de intolerância religiosa e aos recentes ataques às casas de matriz africanas aqui no DF e no entorno a comissão a comissão da verdade da escravidão negra no Brasil da OABDF vem a público externar o seu repúdio às práticas de desrespeito às religiões e culturas de matriz africana frutos do racismo e ódio religioso que infelizmente vem dando mostras de crescimento em nosso país nos últimos anos os recentes ataques aos templos religiosos ocorridos no DF e em torno são indicativos de que o racismo o preconceito e a discriminação contra a população negra e seus ancestrais costumes religiosidade e culturas são hoje mais do que nunca uma triste realidade que deve ser combatida de forma veemente e eficaz pelas autoridades políticas governamentais e judiciárias repudiamos todo tipo de hortilização perseguição preconceito e discriminação as religiões de matriz africana sempre foram exemplo de tolerância e convivência em relação às demais formas de manifestação religiosa o acolhimento e a conciliação são marcas indeléveis da cultura africana que herdamos e precisamos preservar esse legado não pode ser perdido ou mitigado por força atual onda de compreensão e ódio religioso que alguns segmentos da sociedade brasileira insistem em proferir e praticar em detrimento de nossos mais profundos valores democráticos a construção de uma sociedade livre justa e republicana pressupõe o reconhecimento da legitimidade de todas as religiões o Brasil é e será sempre um país rico em sua diversidade étnica cultural e religiosa por isso diante dos argumentos apresentados defendemos e exigimos o respeito a todas as formas de manifestação cultural e religiosa nos termos das leis vigentes no país o pleno direito à liberdade religiosa a criação de um plano nacional de combate à intolerância religiosa o reconhecimento de todas as comunidades de terreiros como patrimônio cultural para que possam ser resguardadas pela legislação pertinente a criação de uma comissão parlamentar de inquérito sobre os crimes de intolerância religiosa no país obrigada obrigada Lucélia nós vamos passar para a última inscrita que é a Cristine Alves Bastos de Souza Farias que é do Fórum de Liberdade Matriz Africana Afro-Brasileira e Ameríndia FDL aqui do Abassá de Inçã que é do Fórum de Liberdade de Matriz Africana Afro-Brasileira Ameríndia da FDL então com a palavra Cristine por no máximo três minutos sim senhora a benção Mucuiu Mussalei Colofé aos irmãos a senhora presidente da mesa deputada Erika Cocay a minha amiga irmã e mãe Vilcilene e as demais eu escutei eu tive o prazer de escutar a fala de todos nós infelizmente só choramos e só cobramos quando somos atacados e muitos de nós são atacados ainda hoje mas estão calados é a situação de só se vir a público de só chorar depois que a casa cai eu acho que uma das prerrogativas nossa enquanto zeladores zeladoras pais e mães deveria ser um trabalho de prevenção por que que nós não conseguimos fazer a prevenção dentro de nossas casas por que nós precisamos primeiro ser atacados para poder gritar né a situação da escola é é da da lei 10.639 ela realmente tem que ser feita e feita com afinco por quem nos representa por quem nós elegemos colocamos no governo distrital colocamos no governo federal para que essa prevenção ela venha de berço porque não adianta querer fazer a prevenção depois que a criança aprendeu a raciocinar ela tem que aprender a raciocinar e respeitar isso tem que vir de berço né quantas de nós mulheres de axé não são atacadas né é o ataque dentro da religião é o ataque fora da religião então assim creio eu e eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado que a nossa religião ela seja matriarcal então nós somos mães que colocamos no colo brigamos e educamos então assim eu acho que esse abraço maior ela tem que ser das mulheres de axé sabe somos nós que geramos os filhos enquanto mulheres dentro de nossas casas e somos nós que geramos os filhos dentro dos nossos axés né os filhos orixás nascem são por nossas mãos então assim essa briga é nossa né os tatas os pais eles vêm de encontro quando nós mães choramos porque os nossos filhos passam fome então eu acho que nós devemos sair das nossas zonas de conforto devemos botar os nossos panos de cabeça no orio o fio de conta no pescoço e se não tiver nenhuma sandália vamos descalço mas vamos buscar o que nós precisamos muito obrigado deputada obrigada Cristine eu vou então passar para o Tata a mãe Vilcilene e para o babazinho para que eles possam fazer as suas considerações finais foram os que solicitaram inscrição que estão à mesa por dois minutos eu vou ser bastante rígida e depois nós vamos encaminhar as proposições que aqui foram realizadas então passo para o Tata Tata Edson para que possa se expressar mas antes disso é preciso conceder-lhe o microfone por dois minutos desde já a gente só quer reiterar aqui um convite a todos para que no período do mês de janeiro vai acontecer em Porto Alegre o Fórum Social Mundial Temático que vai fazer uma grande abordagem sobre a questão dos povos tradicionais e povos tribais que vai ser efetivamente um outro debate que vai acontecer no Canadá em agosto então eu acredito que a nossa pauta está numa agenda do campo internacional e que a gente tem que aprofundar então gostaria de convidar todos e a todas aqueles que puderem e quiserem e tiverem condições de estarem em Porto Alegre entre os dias 19 a 23 de janeiro e compor conosco lá todo um conjunto de ações que vai ocorrer na direção para que a gente possa fazer esse diálogo ser mais eficaz e ao mesmo tempo constituirmos lógico a teia parlamentar de povos tradicionais de matéria africana muito obrigado Obrigada Tata só lembrando que o transporte estará às 17 horas na porta do anexo 2 mas eu passo então para o babazinho e em seguida para a mãe Bilsilene para a gente encerrar eu gostaria de pedir mais mais união sabe até entre nós mesmos sabe acho que a gente está vivendo um momento de ditadura espiritual e ninguém está se atentando a isso entende então eu acho que a união a união é a base de tudo eu sou carioca do Morro da Mineira viu e até no Morro da Mineira a união faz o açúcar entendeu vamos nos unir vamos tentar sabe porque é daí para pior porque a tendência é essa né porque ontem foi na minha casa hoje foi na casa da mãe baiana e amanhã de quem será entendeu então é isso que temos que prestar atenção viu e a Regina de Oiar exatamente entendeu então assim vamos nos precaver para que para que isso não aconteça na casa sabe mais em casa alguma entendeu mas para isso também precisamos nos conscientizar e nos unimos para que isso não venha a acontecer mais viu obrigada babazinho passar para a mãe Virselene mais uma vez né já vou me despedindo boa tarde acho que nós estamos em sintonia era isso que eu iria pedir que eu estou pedindo enquanto filha filha de uma cultura milenar que nós temos dentro das nossas casas dos nossos ilês encontros para conversarmos e debatermos sobre isso sobre essa guerra fria que nós estamos vivendo é um controle é um massacre não é só porque aconteceu em uma casa ou pode acontecer na minha não aconteceu naquela casa e está acontecendo comigo porque se aquela casa foi ferida eu fui ferida me doeu todas as vezes que eu tive que ir para ver casas onde o sagrado foi mexido me doeu eu ver pessoas que estavam sofrendo que estavam desamparadas que ali tinham perdido seus filhos porque os orixás da gente quando a gente materializa traz da natureza passam a ser os nossos cuidados dos nossos filhos a não ser apesar de não deixar de ser nossos pais os nossos orientadores então eu peço que conversemos dentro dos nossos ilês que nos garantam assim eu não concordo em colocarmos câmeras porque quem tem que nos prestar segurança é o Estado eu concordo em que nós temos dentro das nossas comunidades de terreiro que nós discursamos a mesma fala com todos para que ninguém seja machucado por palavras das nossas próprias pessoas de axé porque fere saber que nós não nos respeitamos saber que nós vamos em veículos de comunicação para gradearmos a nós mesmos isso machuca dói principalmente quando a dor dos outros não é respeitada então conscientizamos todos todos enquanto filhos enquanto pessoas membros daquela comunidade coloquemos então para discussão para que nós possamos nos unir politicamente porque somente e a consciência política já dizia Aristóteles todo ser humano é um animal político então não existe essa de não discutir política dentro dos nossos terreiros é lá que nós devemos discutir política saúde questões que afringem a comunidade porque nós somos psicólogos nós e não é só o pai de santo não são todos todas as atividades são políticas então é o que eu peço humildemente como filha dessa cultura conscientizamos aqueles que estão dentro das nossas comunidades muito obrigada muito obrigada Vilcilene eu vou eu quero antes de proceder os encaminhamentos agradecer muito a equipe dos servidores e servidoras da comissão de cultura desta comissão nas pessoas da Lúcia e Nádia e dizer que vocês foram fundamentais para que nós pudéssemos realizar esta audiência pública gostaria imensamente de agradecer o profissionalismo a sensibilidade e a presteza com que vocês atuaram na construção desta audiência e dizer que a gente vai tirar como encaminhamento desta audiência pública primeiro a moção do convênio entre DF Goiás a RIT que podemos incluir também Minas Gerais que tem um município mas alguns municípios mas enfim particularmente de Goiás e DF nós gostaríamos de trabalhar com a ouvidoria que existe na CPI PR na CPI da Presidência da República trabalhar com a possibilidade de aprimorá-la para que ela possa dar destobramentos mais específicos e mais recortados no que diz respeito ao ódio religioso ao combate ao ódio religioso que ela não seja que ela possa hajar a ouvidoria de denúncias acerca da discriminação étnica racial mas nós gostaríamos que houvesse um destobramento e um encaminhamento que dissesse respeito ao ódio religioso dentro do espectro de atuação da ouvidoria nós vamos sugerir na semana no próximo ano porque este ano está se encerrando que nós construamos aqui nesta comissão de cultura uma subcomissão para discutir políticas públicas para os povos tradicionais de matriz africana porque nós queremos discutir porque o povo de matriz africana os terreiros eles já são incorporados já tem um projeto um programa do governo federal no que diz respeito a Renato que é a discussão da incorporação dos terreiros dentro da política de atenção ao de atenção à saúde nós queremos também discutir fazer a discussão sobre a questão da intolerância do ódio quais são os mecanismos que nós podemos construir para que possamos enfrentar esse ódio que nós possamos discutir a questão fundiária porque muito se discute os terrenos para os templos religiosos mas se exclui que há uma religiosidade que é ancestral que é a religiosidade de matriz africana que também tem que ter os seus espaços a política de segurança alimentar que é fundamental os terreiros são fundamentais porque nos terreiros tem o aplacar a fome não só a fome de pão porque existe o compartilhar o alimento mas também existe o aplacar a fome de justiça de paz as fomes que os seres humanos tem nós queremos discutir a construção para o próximo ano de um grande encontro interreligioso onde nós possamos juntar todas as religiões e nós possamos tirar um pacto em defesa do respeito à diversidade religiosa que esse país carrega nós queremos ainda estabelecer uma uniformização dos boletins de ocorrência onde se caracterize os crimes de ódio religioso para que não fique no que já foi bem citado por aqui inclusive pelo Carlos Alberto que seja o crime contra o patrimônio enfim o crime contra o patrimônio material e não contra a religiosidade a cultura enfim a própria brasilidade então portanto nós queremos apresentar um projeto de lei para uniformizar os boletins de ocorrência nessa perspectiva considerando o artigo 20 da lei 7716 de 89 que é a lei de combate à discriminação às diversas discriminações de origem étnica racial era importante que nós pudéssemos pudéssemos construir nós vamos fazer isso a partir do ano que vem uma CPI para que nós possamos discutir os crimes relativos ao ódio religioso aos povos tradicionais ao ódio aos povos tradicionais de matriz africana então nós queremos fazer a construção desta CPI para o próximo ano e por fim apenas informar que a lei 10.639 muitas vezes ela não é implementada mas a CPI me lembrava bem o Carlos Alberto eu participei dessa CPI a CPI que discutiu o extermínio dos jovens negros e pobres neste país que é o verdadeiro genocídio ela tirou a elaboração tirou como proposição um projeto de que aqueles municípios ou estados que não estivessem cumprindo que não estejam cumprindo a legislação a lei do estudo da África dentro que estudo da África significa também o estudo da mitologia estudo da África como um continente inteiro o ser humano ele tem diversas expressões da sua própria humanidade ele não pode se restringir apenas a um aspecto da própria África mas foi tirado e foi elaborado esse projeto de lei que está tramitando na casa como resolução desta CPI de que aqueles municípios ou estados que não estivessem cumprindo a legislação do estudo da África nas escolas eles não teriam acesso aos recursos públicos federais ou seja eles teriam bloqueados seria bloqueado este repasse que é uma forma a lei já existe portanto nós não vamos reinventar a lei apenas vamos estar discutindo uma nova lei para que haja uma responsabilização ou uma penalização daqueles que não cumprem a própria lei então nesse sentido já existe esse projeto que está em curso nós também vamos discutir a questão do estudo do Nagoa do Iorubá que seriam proposições a serem feitas entretanto nós temos uma lei de diretrizes curriculares enfim mas nós vamos ver e vamos encaminhar para a consultoria desta casa como é que isso pode se transformar numa proposição legislativa então eu queria encerrar agradecendo muito a participação de todas e todos dizendo que essa aqui não é uma discussão apenas que diz respeito apenas aos povos tradicionais de matriz africana mas ao dizer respeito aos povos tradicionais de matriz africana a sua liberdade de existir a sua liberdade de ser a sua liberdade de exercer a sua própria humanidade nós estamos dizendo falando do conjunto dos povos ou do conjunto da população brasileira nós estamos falando da nossa brasilidade da nossa democracia da nossa construção humana portanto nós estamos dizendo respeito a fazer valer aquilo e eu encerro com essas palavras que está previsto na nossa declaração universal dos direitos da pessoa humana todo ser humano nasce livre se a gente não puder ter liberdade para dialogar com o divino para dialogar conosco mesmo que é a construção cultural a cultura é a forma da gente se expressar da gente se entender e da gente dialogar conosco a dialogar com o outro e dialogar conosco nesta construção da condição de sujeito todo ser humano nasce livre igual em direitos e dignidade portanto em função e com essas palavras eu agradeço mais uma vez a presença de todos e todas e encerro a presente audiência pública antes convocando senhoras e senhores deputados e deputadas membros desta comissão para a reunião ordinária que se realizará no próximo dia 16 de dezembro na quarta-feira às 14h30 neste plenário denominado plenário 10 com isso declaro encerrada a presente audiência pública me permite só uma coisa já encerramos mas pode falar é o seguinte nessa casa aqui uma casa pública que tem tantos cultos de outras religiões onde o nosso povo é tão massacrado e tão pouco visibilizado queria pedir então para que nós encerrássemos com muito axé com muita força que Babá Dejaí pudesse então puxar uma né por favor o senhor está alterado então mãe Vilcilene pode ser a senhora fazer um encerramento para a gente isso vamos fazer com a ótica vamos lá é como essa casa nos lembra não é sinônimo né da nossa morada que Xangô nunca nos falte a justiça a justiça bora bora